O capítulo 3 de Versus também podia ser chamado de 50 tons de depressão pra humanidade. Oi, eu sou o Tsuki, e hoje a gente vai fazer aquela reviewzinha breve, rápida, básica, linda, maravilhosa, do terceiro capítulo de Versus, né, o mangá do ano, que tá saindo aí, tudo mais, todo mundo sabe. E como eu tenho coisa pra falar no final do vídeo, então fica até lá pra ver, não vou me alongar muito aqui no começo, só comentando um pouco que o capítulo tá mais curto que os outros dois, os outros dois estavam com 70, 80 páginas e eles estavam com umas 40, 30 e poucas, então talvez o vídeo seja um pouco mais rápido, um pouco mais curto, no caso, mas talvez isso seja bom pra tu até não se cansar de ver o vídeo, né, então fica aí que tu vai gostar do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de dar seu likezinho, seu comentário, compartilhamento nas redes sociais e tua inscrição, que é muito importante, tamo quase chegando nos mil inscritos, então bora me ajudar nisso, ajudar o canal nisso e as comunidades a crescer. Faça parte disso comigo desde o início e vambora. No início do capítulo a gente já começa vendo todas aquelas terras das outras humanidades entrelaçadas, e é como se os nossos protas estivessem vendo vários apocalipses reunidos. Halo e sua trupe vão caminhando observando isso e decidem que primeiro de tudo era escoltar os humanos restantes de volta pra base, os humanos que provavelmente ainda estão vagando pelo mundo apocalíptico e precisam ser resgatados. Agora com um flashback lá da cena onde parou o último capítulo, Halo, Xavi e Kyla buscam ajudar os feridos e se preocupar com os humanos que ainda possam estar perdidos por aí. Xavi pensa em utilizar os portais pra trazer eles de volta pra base. E Halo comenta que quer ir buscar os outros humanos que estão pelo mundo junto de todo mundo, mas Xavi diz que ele tá muito ferido e seria o melhor ele ficar na base, ajudando os que estão aqui dentro da base já. Mesmo assim, Halo insiste, insiste bastante e convence Xavi a ir junto. O Pani, que é a fada de Halo, fica triste porque achava que ia ficar na cidade, mas vai ter que seguir viajar junto com Halo. Tadinho, olha a carinha dele de triste. Durante a viagem eles são perseguidos pelo que parece ser uns bichos preguiça que fizeram fusão com o capeta, sei lá, que provavelmente deve ser um dos predadores de alguma das humanidades. Mas do nada esses bichos recluam e ao fundo se levantam da terra uma espécie de Godzilla fodido gigante. Sério mano, eu ainda não vejo opção de vitória pros humanos nisso, porque tá tudo dando muito ruim, sempre. Logo após de ver isso, o Pani diz que não tem como ter alguém vivo aqui, já que tem um monte de demônio nessa porra. E fala isso querendo muito ir embora dali, mas claro que o Halo ia ver um humano correndo no fundo lá, e eles são obrigados a ir checar. Chegando lá eles realmente veem alguém, mas não parece ser um humano, parece ser mais um gorila, calvo. Logo a criatura vê eles e parte pra cima, os soldados humanos contra-atacam, mas é sem efeito quase. E lá no fundo o Halo vê que existe uma família de refém, que era uma mãe com dois filhos que provavelmente ia ser devorado por esse monstro logo em seguida. Halo defende com o braço o ataque do monstro e fala pra eles pegarem as pessoas e fugirem. Uma coisa que me surpreendeu muito nessa parte, mano, é que mesmo o Halo não sendo páreo pra nenhum demônio, o Halo tem uma força de herói física, né, força física extremamente monstruosa, mano. Olha o tamanho do braço desse gorila fodido, ele segurou, tancou, um braço só ainda, mano, o Halo é muito forte. Zav joga uma magia de fumaça no monstro e todos partem pra salvar a família, mas logo o monstro desfaz a magia soprando e corre atrás deles. Que corre em direção reta até chegar em um fim da linha na rua, quase que num precipício. Mas Kyla joga um rapel que gruda no outro lado e faz com que todos passem, só que infelizmente o monstro que tava aparentemente preso do outro lado da rua apenas dá um grande pulo, salto até chegar do outro lado e surpreendendo o coitado dos prota. E claro que o Pani tinha que ter falado que o monstro não conseguia passar, né, óbvio. Só pra dar mais azar ainda, né, porque tá pouco ao princípio. Mas quando o monstro vai atacar os humanos, uma coisa inesperada, ou muito esperada, acontece. Aquelas preguiças do capeta que estavam perseguindo eles antes começam a atacar o monstro. Parece que sem querer eles foram pro habitat delas e esses bichos conseguiram ferir bastante aquele gorila calvão de cria e com isso eles têm tempo de fugir do local com os sobreventos. Eles buscam um portal pra poder voltar pra base, mas acabam percebendo que tem mais sobreviventes fugindo de monstros e Hala é o primeiro a agir pra salvar. Xavi e Pani se olham com uma cara de que não aguenta mais o perigo e é muito compreensível, mas não dá pra fugir do maior perigo que é o próprio Wann. Indo salvar os humanos eles passam por plantas gigantes com dente, passam por um apocalipse zumbi que parece os fungos de De La Chauveuse, passam por um ataque alienígena da cidade futurista lá. Os caras se fodem legal mano, mas eles conseguem voltar pra base com umas 10 pessoas salvas só. Só que chegando na base tem mais um problema, além dos monstros dos outros mundos vindo pra cá, as doenças dos outros mundos também vieram. Então vários refugiados, inclusive o próprio rei do mundo original tão doente com sintomas que ninguém nunca viu antes. A esperança da humanidade tá cada vez descendo mais e mais e o Hala mesmo diz que pra onde eles olham existem inimigos, até invisíveis, que nem doenças. Então o Zav tem um plano, ele decide juntar todos os refugiados dos outros mundos pra conversar sobre suas realidades e pra elaborar um plano pra humanidade sobreviver. E olha a diversidade de humanos que tem nessa imagem mano. Tem os humanos que parecem aqueles futuros dos anos 90, aquelas seriadas de espacial, sabe? Tem os humanos que parecem uns mendiguinhos lá atrás, tem um cara de Chernobyl aqui do lado, tem uns soldados lá atrás, tem uns humanos muito diferenciados mano. E olha esses malucos da direita, eu achava que era tipo o Homem das Cavernas e tudo mais, mas os caras vieram do Berserk mano, que pôr é essa? Olha o tamanho desse maluco mano, o que que será que era que tava extinguindo a humanidade no mundo deles mano? Olha o tamanho dessa pôr. E iniciando essa reunião pra formar o plano da sobrevivência da humanidade que o capítulo se acaba. E mano, eu tava pensando, eu não sei o que que os humanos vão poder fazer pra sobreviver. Se vocês tiverem alguma teoria aí, pode comentar nos comentários, eu vou querer ler. Mas mano, eu tô achando que a única alternativa é simplesmente botar todos os monstros contra si mano. Porque dá pra ver que as ameaças são efetivas contra as próprias ameaças. Que nem os demônios contra os robôs e as preguiças contra aquelas topeiras lá, contra o gorila gigante lá. Fora que tem humanidade pra caralho ainda pra apresentar a ameaça né. Então o jeito é botar uma contra a outra mano, eu não vejo outra saída. Porque mesmo se todas ficarem contra si, as ameaças né, no final vai sobrar uma que vai ser a vencedora. E daí fodeu né, porque ninguém vai conseguir ganhar dela, humano nenhum vai conseguir vencer. E outro problema vai ser se todas conseguirem se adaptar e evoluir. Porque já deu pra ver que mesmo as armas dos humanos do futuro lá serem efetivas contra os demônios, contra os demônios mais fortes elas não são. E as magias dos humanos mesmo sendo efetivas contra aqueles robôs, os robôs eventualmente vão se adaptar a isso. Então se for assim pra todas as ameaças, fodeu mano, fodeu, acabou. Bom, simplesmente o final dessa história vai ser que a humanidade vai ser extinta. Extinta do multiverso. Mas enfim, meus manos, eu já tô teoriando demais aqui, eu quero ver a teoria de vocês aqui nos comentários. Quem chegou aqui no final do vídeo, comenta aí embaixo o que chegou. E a tua teoria sobre o que vai acontecer. Claro que vocês já devem ter lido o capítulo 4 e 5 que já saiu, mas eu não li. E eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Mas mano, recados que eu precisava dar aqui no final. Desculpa por segunda e terça não ter tido o vídeo, porque tinha uns corno aqui na frente de casa que tava mexendo nos postes, daí não tinha luz aqui em casa. E esse celular que eu gravo os vídeos, que eu gravo no celular, né? Ficou sem bateria, eu não conseguia carregar. Então não deu nem pra gravar, nem pra postar, nem pra adiantar nada. E isso durou segunda e terça. Então desculpa de novo por não ter tido o vídeo esses dois dias. Eu vou tentar fazer com que isso nunca mais se repita. Então me perdoem. E o outro recado, eu criei um Twitter, que eu nunca usei Twitter. Essa é a primeira vez que eu vou usar um Twitter. Eu já estou com um pouco de receio já, e arrependimento. Mas tá aí na descrição, se vocês quiserem me seguir lá, fique à vontade. Dá pra ter um contato mais próximo comigo lá no Twitter, que tem a mensagem, né? Aí eu vou postar anúncio de postagem de vídeo lá, vou fazer perguntas, eu vou postar coisas legais. Então me segue lá, que tu vai gostar. Tá na descrição, se quiser, se tiver interessado. Mas é isso, meus irmãos. Eu vou acabando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueça o likezinho, com apoio, né? Pois vocês dão, que eu preciso muito disso pra fazer essa comunidade crescer, né? Likezinho, comentário sobre o que você tá achando dessas reviews de capítulo. Compartilhamento pra divulgação do canal e do vídeo, pra fazer essa comunidade crescer mais e mais. E a tua inscrição, pra gente bater a meta de mil inscritos. A primeira e grande meta. Não é a primeira, né? Mas é a maior das primeiras, né? Que é mil inscritos. Então se inscreve aí embaixo, por favor. Uma coisa que não vai acontecer é tu se arrepender dos vídeos que tu vai ver aqui no canal. Então vambora, leque. Mas é isso, meus irmãos. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até mais. Falou. Até a próxima. Até amanhã, no caso.